A ação policial aconteceu na rua João Cavate, sobrinho no bairro Santa Cruz. Após denúncias anônimas, os militares foram até o local. Policiais do GP Mor, equipe de motocicletas, também auxiliaram na apreensão. Com o jovem de 17 anos, foram encontradas 40 pedras de craque, 4 buchas de maconha e 25 reais. Nós montamos com duas equipes um monitoramento e procedemos à abordagem. No momento da abordagem, foi abordado o menor e com ele a quantia de 25 reais. Próximo a ele estavam 4 buchas de substância esverdeada semelhante a maconha e aproximadamente 40 pedras de substância semelhante a craque. Antes da chegada dos militares, ele tentou se desfazer da droga. O menor acabou confessando a comercialização dos entorpecentes. Na denúncia, consta que ele fazia contato com usuários no referido local da abordagem. Já é um menor, bastante conhecido, né? Sim, ele já é bem conhecido da guarnição e também de outras ocorrências envolvendo o trafo de drogas, principalmente naquela localidade. Obrigado. 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 Obrigado.